Música Através de uma denúncia anônima, o Conselho Tutelar da Zona Centro-Sul atendeu o caso de uma menina de 11 anos que sofreu abuso sexual e está grávida de 7 meses. O Conselho encaminhou a mãe a menor para a delegacia especializada em proteção a criança e o adolescente, na manhã desta quinta-feira, 25 de abril. Na própria educação foi relatado que a gente trouxe o conhecimento dos patos, porém tomou de uma providência e eu fui até logo para saber que a menor estaria grávida de 4 meses. Aí fui logo para averiguar a situação e de fato ela, enquanto se grávida, ela tem 11 anos mesmo, tem que assistir o conhecimento. Segundo o Conselheiro, a menina disse que sofria abuso desde os 10 anos de idade e reconheceu 3 dos 5 agressores que a violentavam. No entanto, a vítima afirma que o pai do bebê é um homem de 19 anos.